TENY TEACH TENY TEACH Canal do TENY TEACH TENY TEACH TENY TEACH Como é que pessoal? Aqui mais um vídeo do canal do TENY TEACH Eu sou o TENY TEACH E hoje tenho aqui a nova música do KJ Chama-se Paz e tem uma guitarra brutal Para vocês aprenderem Imagina duas versões, uma fácil e uma difícil Vamos começar agora pela difícil Mas antes de mais, peço-vos para comentarem o vídeo Sugestões de músicas que vocês querem aprender Ou cenas quais queres Comentem, ajudem bem o canal E é isso Bora dar suporte aqui ao canal Para eu continuar a fazer estes vídeos e ensinar-vos guitarra Portanto, vamos começar pela versão mais difícil Esta música é um riff Fiche, ok pessoal? E vou ensinar a versão mais fácil no final Portanto, fiquem aí Então, o primeiro acorde que vamos fazer É um Ré menor de sétima Ok? E vamos percorrer a corda As cordas todas desde a quinta corda Até a primeira É isto Ele faz isto, ok? Não é ele, não é o KJ Porque eu acho que ele não toca a guitarra Mas já, é assim Então, barram aqui o quinto traste Tudo Dedo do meio, hoje na noite o feio Aqui no sexto traste Na segunda corda E o terceiro dedo Vai aqui para o sétimo traste Na quarta corda E tomam, como eu disse Da quinta corda até a baixo Ok? Agora o próximo acorde que vamos fazer É um Sol menor Mas, feito assim de uma maneira mais estranha Ok? Então, com o primeiro dedo Vão pôr aqui Na sexta corda No terceiro traste Dedo do meio, hoje na noite o feio Aqui na terceira corda Também no terceiro traste E o terceiro dedo No terceiro traste Na segunda corda Porque tem aqui esta Mi solta lá Mas já Continuando Então fazem este acorde E tocam Puxam primeiro A sexta corda E agarra aqui na quarta, terceira e segunda E depois se detalham Aqui a quarta corda Terceira corda Segunda corda Primeira solta Segunda corda Terceira Fica assim Ok? Agora o acorde mais fácil Temos um lado sétimo Primeiro dedo aqui no primeiro traste Na segunda corda Dedo do meio, hoje na noite o feio Tenho parar de dizer isto No segundo traste de quarta corda E fazemos Exatamente o mesmo dedo que fizemos no primeiro acorde E agora voltamos para o acorde que fizemos à bocado Este sol menor Fazemos exatamente a mesma coisa Então tudo fica assim Pronto, isto foi a versão mais difícil, agora vamos à versão mais fácil Finalmente, vamos à versão dos acordes mais fáceis Pronto, a versão tem uma sonoridade diferente, não fica nunca igual Mas dá para vocês cantarem Então os acordes da versão mais fácil Então os acordes da versão fáceis são Começamos aqui com um Lá menor de sétima Com o capo aqui no quinto traste Primeiro dedo no sexto traste na segunda corda Dedo do meio, hoje na noite o feio Aqui no sétimo traste na quarta corda Ok, temos este Lá menor de sétima Vamos a um Ré menor Primeiro dedo aqui no sexto traste na primeira corda Dedo do meio, hoje na noite o feio No sétimo traste na terceira corda E no terceiro dedo vai aqui para o oitavo traste na segunda corda E tocam da quarta corda para baixo Agora vamos fazer um Mi Mi menor Como é que fazem o Mi menor? Dedo do meio, aqui no sétimo traste na quinta corda Terceiro dedo, aqui no sétimo traste na quarta corda Tá? E voltam para o Ré menor Não fica Espero que vocês tenham gostado desta aula Se vocês gostaram deixem o vosso like Comentem muito aí as vossas sugestões para novos vídeos Porque nós agora vamos estar a bombar aí nas aulas São mais de duas aulas por dia de certeza Esperem aí no canal porque nós vamos estar aí a pôr boi vídeos Nós não, eu Espero que tenham gostado, tchau! 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 Tchau!